Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é uma comparação dos dois moçolos aqui, entendeu? Finged Spinders vs Finged Toy, qual é o melhor? Gente, estranho, estranho aqui, tem, vamos começar pra review, que eu, esse Finged Toy, Finged Spinders, perdão, ele tem um problema que quando ele cai, ele meio que aperta, ele veio pra cá, entendeu? Mostrando aqui pra câmera, vai pra cá, isso daí já é um ponto negativo, por quê? Porque este moçoilo aqui, este lindo moçoilo, não tem este problema, entendeu? Não tem, mas já esse daqui tem, os dois me relaxam, esse daqui, É mais, um pouquinho mais, e esse daqui um pouquinho menos, mas coisa pouca, entendeu? Coisa pouca, não é tipo assim, ah, isso aqui, tem um não sei o que, aqui não sei o que lá, de um não sei o que, isso aqui também, isso aqui só gira, E esse daqui, e esse daqui, tem como você ensinar matemática, entendeu? Ou seja, já há duas vantagens do Finged Toy, entendeu? Já há duas vantagens, isso aqui é a moda atual, e esse daqui é a moda de, entendeu? Mais antigo, mais antigo, esse é o mais antigo, e vocês, qual é a função que você vê desse daí, esse negócio azul aí? O Finged Spinders? Isso, qual é a função dele? É ficar girando e te acalmar, esse daqui tem várias coisas. Ah, entendi, então qual, agora fala objetivamente, qual é o melhor para você? Ah, qual é o melhor para mim? Eu, sinceramente, eu, sinceramente, eu gostei do Finged Spinders, mas eu preferi, esse daqui. Ah, qual é a vantagem desse daí, então? Esse daqui, ele pode ensinar matemática para as crianças, entendeu? Isso é muito bom. E você consegue se acalmar com ele? É, consigo, entendeu? Quando você está estressado, entendeu? Aí, você fica calmo, entendeu? Então, o vencedor da nossa comparação, quase imparcial, esse daqui, ganhando o coração. Entendi. Então, pede para a pessoa aí, para deixar o like, para ajudar no canal. Gente, vocês, vocês, vocês poderiam deixar esse like? Compartilhar, por favor. Compartilhar, vai dar aquela forcinha top. Mete o dedão aí. Entendeu? Mete o dedão no like. O like me ajuda, entendeu? A produzir mais e mais vídeos, de qualidade top. Entendeu? Estou com ring light. Por isso que a iluminação desse vídeo está boa. E vai melhorar cada vez mais. E vai melhorar cada vez mais, né? Lógico. Bye, bye. Bye, bye.